Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, e espero que o dia de vocês seja abençoado. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo muito importante sobre a Apple. A Apple abriu as portas, abriu as pernas para que a China fizesse o que quisesse com eles. Pois bem, isso vai ter um preço lá na frente, um preço muito caro que eles vão pagar ainda. Mas antes de me aprofundar no assunto, queria só pedir a vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal. Se não estiverem inscritos lá no meu outro canal, Daniel Barros, o link está aí na descrição, você pode se inscrever lá também, vai me ajudar muito. O outro canal foi criado porque esse foi desmonetizado, teve seu alcance reduzido, para manter o alcance e conseguir atingir o mesmo número de pessoas, eu criei um outro canal. Então eu peço a você, se inscreva lá, é rapidinho, não custa nada, é de graça, tá certo? Quem quiser colaborar com alguma coisa, temos o Pix aí na tela, tá? É só você fazer o Pix aí, quanto quiser, se quiser, não é obrigatório, nem você tá pagando por nada, tá certo? É só, se quiser colaborar. Temos também um link na descrição que é importantíssimo, para quem quer empreender, quem tem vontade de montar o seu próprio negócio, tem pouco dinheiro, link especial, primeiro link da descrição aí. TikTok, temos o TikTok, você baixando o TikTok, colocando o nosso código, você está me ajudando. ajudando no quê? A China tá pagando para quem entrar no TikTok. Pois bem, eu vou pegar esse dinheiro que gerar ali no TikTok e vou usar para melhorar o canal. Além do fato de, estamos com um projeto multiplataforma, por quê? Temos uma eleição no ano que vem, as redes sociais são importantíssimas e não podemos deixar que os nossos jovens sejam influenciados pela esquerda em outros aplicativos. Portanto, entrei no TikTok, tô fazendo vídeo, tenho vídeo com mais de 500 mil visualizações. Espero que esses vídeos abram os olhos dos jovens que estão lá, infelizmente, sendo influenciados. Então, projeto multiplataforma, temos o TikTok, temos o Kawai. Baixe qualquer um dos dois aí, coloque o nosso código, você vai estar ajudando. Além do que, você pode produzir vídeos, pode postar vídeos que você baixar do Twitter, cortes dos meus vídeos, podem fazer cortes dos meus vídeos e colocar lá. Eu não ligo, tá certo? Podem fazer. O importante é levar a mensagem aos jovens, abrir os olhos dos jovens. A maior parte dos usuários lá são jovens, são os próximos eleitores na eleição que vem. Então, nós precisamos rapidamente tomar essas plataformas aí, invadir essas plataformas com a direita, tá certo? Na descrição, você encontra o canal do Telegram, encontra o Twitter, que é arroba danielbarros38, encontra também, já estava esquecendo de falar para vocês, o Instagram, arroba expressoconservador, parley, arroba expressoconservador, o bom perfil, Daniel Barros, o meu Facebook, quem quiser me adicionar, Daniel Barros, você me encontra lá, está essa foto, essa carinha bonitinha de neném lá, é só adicionar, tá certo? Achou, adiciona, que eu aceito todo mundo. A China começou a pressionar, começou a colocar as asinhas de fora e a Apple caiu. Infelizmente, a Apple cedeu e eu fiquei estarrecido com a notícia que eu vi. Portanto, eu vou colocar aqui na tela para vocês também verem. Apple contradiz sua própria política de privacidade para continuar operando na China, afirma o New York Times. Pode-se afirmar que, em razão dos mais diversos recursos de segurança e privacidade, implementados em seu ecossistema de produtos e serviços, a Apple celebra uma rigorosa política de privacidade que lhe confere a devotada base de usuários ao redor do mundo. Alguns compromissos, no entanto, não estão sendo respeitados e uma possível contradição à sua política pode estar acontecendo na China. Conforme aponta uma reportagem do New York Times, publicada na última sexta-feira, dia 17. De acordo com os relatos de diversos funcionários, ex-funcionários e especialistas em segurança, além de documentos internos e registros judiciais analisados pelo jornal americano, a Apple vem cedendo as diretrizes chinesas para que possam manter suas operações lucrativas no território chinês. A construção de um prédio para comportar servidores de armazenamento de dados pessoais dos clientes em Guiyang, na China, deve ser concluída no próximo mês, sendo administrado por uma empresa estatal chinesa, administrado por uma empresa estatal chinesa, após o país asiático exigir o controle sobre os data centers. Aí eu digo a você, muita gente falando, olha, a China usa o TikTok para roubar dados, eles precisam usar só o TikTok? Não, eles estão roubando dados de todos os lados, todos os aplicativos roubam dados, essa é a grande realidade. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, prestem atenção. Vocês lembram do caso do Dr. Jairinho e do menino Henry? A polícia descobriu através do celular dele que no momento em que o menino estava morrendo, ele deu 81 passos dentro de casa, no depoimento ele alegou que estava dormindo no momento, mas a polícia conseguiu, através dos aplicativos, através do celular dele, saber que ele deu 81, exatamente 81 passos dentro de casa. Então você vê que os dados não estão totalmente seguros. A Apple tinha uma segurança ainda maior que outras empresas, agora não tem mais. Para mais, a maçã abandonou a sua avançada criptografia no iCloud, e que implementa nos servidores de outros países após o governo chinês proibir o uso da tecnologia. Conforme funcionários do Estado reportaram, as chaves digitais que permitem acesso aos dados estão sob domínio das autoridades locais. Pois então eles podem acessar tudo, todos os dados. Vejam só, que interessante, né? Essas não são as únicas exigências contraditórias com a sua política de segurança de dados dos clientes da Apple. Ordens do Estado para que o slogan Designed by Apple in California, encontrado em seus produtos, fossem removidos, também acabaram por ser atendidas pelo CEO da empresa Tim Cook. Apesar do governo dos Estados Unidos divergir com a China, pelos mais diversos aspectos mercantis e ideológicos, a Apple se tornou uma engrenagem na máquina de censura, que apresenta uma versão da internet controlada pelo governo. Olha só, que coisa interessante, né? Proferiu Nicolas Bekelin, diretor do grupo de direitos humanos Amnesty International na Ásia, tá? Uma imparcialidade também foi enfatizada pelo Times. A quantidade de aplicativos restringidos na Apple Store são gritantes. Cerca de 55 mil apps desapareceram da plataforma desde 2017, sendo que 25 mil foram excluídos no período de apenas um ano. Entre os listados mensageiros criptografados... Entre os listados mensageiros criptografados, plataformas de VPN e apps de namoro LGBTQI+, foram excluídos da loja. Vejam só que interessante, né? E a comunidade LGBT aí defende tanto a China, defende tanto a esquerda, tantos comunistas além. Lá é perseguição de verdade. E eles vão implementar isso no mundo se eles vencerem. Podem apostar, vai ser logo. A nível de comparação, a empresa aprovou a remoção de 91% dos aplicativos mirados pela China. Em todos os outros países em que a Apple opera combinados, esse número cai para 40% dos pedidos feitos pelos respectivos governos. Em suma, a empresa está praticamente impossibilitada de restringir o governo chinês, de acessar e-mails, fotos, documentos e outros dados de milhões de usuários chineses, de acordo com os próprios funcionários não identificados da Apple. A empresa revelou em resposta à reportagem que nunca comprometeria os dados de seus usuários na China ou qualquer outro país. A respeito dos aplicativos removidos, é declarado que esse tipo de decisão nunca é fácil de ser tomada. E sempre há uma busca pela melhor experiência do usuário sem violar as regras que são obrigados a seguir. Gente, essa reportagem deixa claro o intuito da China que é o quê? É dominar o mundo. Vejam só, as empresas deles, para operarem no mundo, como vem acontecendo aqui no Brasil, olha a pressão, eu vou até tirar da tela aqui, para vocês me verem melhor. Olhem a pressão que estão fazendo, está certo? Olhem a pressão que estão fazendo pelo 5G chinês. Olhem a pressão que estão fazendo por causa de Huawei e ZTE aqui no Brasil. Lá na China, é o contrário. As empresas têm que, ó, ficar quietinha, para poder operar lá. Ah, quer operar no mercado que tem bilhões de consumidores? Tem mais de um bilhão? Então, vocês vão ter que, ó, ficar quietinho e fazer o que a gente quer. Já nos outros países, não, eles querem fazer o quê? Olha, vocês têm que fazer o que nós queremos. E não é bem assim. A Austrália vem mostrando como se deve agir. A Austrália tem sido um exemplo, um exemplo para o mundo. Temos que peitar sim, temos que barrar sim. Temos que mostrar que somos soberanos. Não aceitar os desmandos da China. Não aceitar os desmandos do senhor Yang Waming. Temos que bater de frente. O governo brasileiro precisa sim ser mais duro. Ernesto Araújo mostrou-se um homem, tá? Um homem com valor, não um homem com preço. Ele é um homem de valores. E ele honrou esses valores, tanto na sua estada no Ministério, quanto durante a CPI aí. E eu tenho uma admiração muito grande pelo ministro Ernesto Araújo. Tá? É impressionante o quanto ele apanhou da mídia nesse tempo todo. E aguentou firme, manteve seus valores. Ele mostrou que é um homem que não tem preço. Ele tem valor. Tá certo? A China precisa ser barrada. E precisa ser barrada agora. Se deixarem ela crescer mais, vai ficar complicado. O governo Biden percebeu isso. eles perceberam isso, tanto que ele vem mantendo as políticas que Donald Trump tinha com a China. Hillary Clinton, que fazia discursos amorosos pela China, hoje diz, olha, temos que parar a China. Temos que agir contra a China. Mudaram radicalmente o discurso. E comprova mais uma vez o que nós falamos. Bastaria passar a eleição que eles colocariam as asinhas de fora. e é o que está acontecendo. Eles sabem que não podem sucumbir diante da China. Eles sabem disso. O discurso de amor, de paz e amor, é só o discurso para se eleger. Tá? Donald Trump vinha fazendo o correto, vinha fazendo o certo. Batendo de frente e impondo enormes prejuízos à China. Agora, vamos ver como vai ser a ação desse governo que está aí. Eu vejo como um governo fraco e sem peito para encarar. mas espero que eu queime minha língua nessa parte. Que eles encarem e que vençam a China. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.